Ora, 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 ela tá bebendo café, peguei, peguei bebendo café, ela não gosta, ela não gosta de gravir ela comendo ou bebendo. É isso. Mano, vou tá deixando meu Instagram aqui, quem puder já vai lá e me segue no Instagram. Esquece. Hello, people! Catana na mão, naquele pique vem todo mundo falar aí. Naquele naipe. Amo vocês pra caraca, no coração do Biela. Vamos tá reagindo, rapazetinha, a destino final. Eu já vi esse som, saiu hoje. Eu já vi que você me deixou na mão. Você foi embora, você foi na rua. Sem comentar, né, gente? Eu vou ganhar, vai dar o vídeo comigo. Tá competindo com o seu filho? Lógico. Aquele pique naquele naipe. Primeira vez que eu na foto desescreve, não deixa muito like, vai dizer... Uma vez pra eu. Bora pra reagir. Vai, 3, 2, 1 e... Falco demais. Esse som ficou muito foda. Se eu falar. Bom, é de Jojo, tá? Cadê, cadê? Tá quebrado mesmo? Não, não é? É até o rádio. Ó, é o rádio. Ó, é o rádio. É o treino. Sim, é o rádio. Tá saindo do meu caminho Você parece que o moleque mimado, como você me entenderá? Não precisa se assustar O Nenyson quer brincar Se se põe em tu chega perto eu farei a gastar Tudo que meu agora nosso será ver Quem vai roubar tudo que você tem na vida? Como pôde matar meu cachorro e roubar o beijo da Irina Eu sei que somos família, mas eu não vou te pedir minha doideira E quem disse que eu quero o seu perdão? Tudo que é seu eu vou roubar, acho mesmo que era você Quarta, criada, também Quarta, criada, 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 criada E o que paga é você, está bem colado, mas você gol com meus pares Júlio, afetite agora, eu deixo de ser o mar De novo eu vou te parar, não tem por que estar mais vindo Já não pentei esse mundo, pra não beijar te Hoje será a luta final Até que a linhagem acabe, são lá que ela ou o ventre O que você me derra se eu volto da morte de novo e de novo Eu te respeito, por isso que estou acertando o teu corpo Para livrar o mundo de você, eu me sacrifico então Para o seu desejo, esse é o fim dos dois irmãos Até que eu sou, hein? Bonito, vai arrumar o patamar aí, eu me arrepiai Eu não vou, vai Não vou na alta dessa, sim Foi? Foda Foda Júlio, pense a respeito Eu posso curar você e transformá-la em algum mundo Você pode viver com Erina, lembre-se que é um outro jeito Júlio, ele já está morto Nossa senhora Imagina, sempre conversando, tá ligado? Foda Já mudou agora O beat, cara, eu adorei o beat, meu Deus, mano É muito foda São três beats, mano, eu acho Quatro ou três? O beat É muito prazer Meu nome é Joseph Uhum Uhum Até onde sei se sou só eu e a vovó Irina aqui Segundo da família, moleque nasceu com dor Ei Eu nunca tive treinamento, mas eu sei usar Ramon Pora, pa, 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 pa É tiro na sua casa Eu sei que sei só imortal, mas contra mim não dá nada Um blefe, uma malandragem, aquilo que sempre salva Acompanhada de um latão, prosseguida de barra Renascido após tantos anos Podemos finalmente retomar de onde paramos Perdemos a liderança pra meros humanos Só que isso não tem portão se eu concluir o meu plan Josefique, você pensa o que é Vocês mataram inocentes, eu não posso perdoar O amor mate com o que ser Se eu treino a mais um tempo eu posso te derrotar O treino tá marcado e eu não posso perder tempo Tô nem ruim em um mês, aguardem por esse momento Não ter perdido pessoas, agora vou até o fim E se eu ganhar você me dá a pedra de rubi Ele vai desaparecer Vamos exige ser Não fico meter ou eu Se você calma o trabalho Então faça você mesmo Ai mano, o Hunter é muito foda Obrigado Descanso em paz meu aliado Como pedra na minha mão Me torno a criatura perfeita Tudo que tenta em vão Feito a mãe natureza Plano B, tá no pé No caminhão pensa num plano Talvez o máfima da terra venha te causar algum dano Isso nem me arranhou, mas seu braço foi partido Eu acho que sua próxima frase vai ser Eu tô fudido O último recurso esse é meu ultimato É claro que eu pensei nisso Então se você não pode morrer Então você vai pagar Pra sempre no espaço E é o que eu nem tinha pensado nisso hein Mudou de novo agora A parte de você é plano B Vou correr e o resto eu penso depois Não, plano B tô no pé no caminho E o que eu vou fazer É isso E eu vou Tem E agora eu vou pegar o mundo quebrou pro direito Com a posse do seu corpo eu sinto poder transbordar E juntos agora nós dominaremos o mundo inteiro Eu vou ficar quieto na cela pois tô mal de suado Então cai fora daqui não enche a porra do meu saco Minha mãe adoeceu E eu descobri que é sua puta O tempo dela tá acabando Mas eu sou filha da puta Vamos através de um mundo inteiro O que consiga chegar aqui Eu vou matar o seu time primeiro Corizando por esse que é que eu vim Mesmo descumprindo o poder que carrego O contrapassado não vai me deter O seu quadro já se foi Agora só falta você Vai mesmo se aproximar Vem tudo o poder do mundo Eu tenho que chegar perto pra te revocar de mundo Caralho Passaram Oito segundos se passaram de otário Erradiquei todos aqueles que no caminho ficaram Waity A família de Ostar morreu Eu me dotei um Deus Dio Nove segundos se passaram Mas que saco Quer saber porque perdeu? Não foi erro nem descuido Seu erro nessa batalha foi ter me deixado Quando o seu tempo acabar É que o meu se inicie E o tempo vai parar Com a estrela de patina E o tempo volta a correr Já não importa a era Que venha acontecer Sempre terão de onde eu pensei De parar de parar Serei o Deus na terra Que os sol vão obter Esses eram o fim da linhagem Quanto eu te matar De geração em geração Mesmo a maldição Eles sempre estão aqui Entrando a dominação Outra profeciação Buscando pela família E o Deus Dio E a gente sangue Dio Sua forma me leva a acabar Essa estrela radiante Acabou no meu corpo Eu iria apagar Dio 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 Não se pudermos impedir Nós acabaremos Com esse ciclo do mal Conquivamos Esse é o destino final Mano Caraca Que som Oi Eu já reagi É muito contagioso Muda 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 Alright Muito bom Meu Deus mano Os cara Mano que nem eu falei pra vocês Os cara faz um negócio tão contagioso Que não tem como ficar parado Eu falei isso aí na primeira reação Sortei demais Não tem como Hunter seu lindo Mandou demais no beat Meu Deus É a Mendes Eu pensei que era Não Eu não cheguei a pensar que era Dia É a Mendes É a Mendes mesmo É a Mendes Ó O Jotaro foi o Gabriza O Carrot foi o Hulk Estida fez o tio Gabriza Acho que todas aqui a gente conhece Eu conheço pelo menos Acho que todas aqui a gente conhece Tá ligado Muito bravo mesmo O TH no beat O TH no beat O TH na thumb O produção do beat Foi o Hunter Tá ligado Mano e o que eu falei bastante no primeiro som Que tipo eu gostei bastante do beat Que o beat vai mudando Muda tipo assim 4 vezes se não me engano No refrão final Foram 3 Não no refrão final Nesse refrão tipo Mudou também não mudou? Mudou 4 Quatro Quatro Eu adoro a Jojo aqui E adoro a Jojo todinho Nossa mano Jojo todinho Eu não sei se você pegou Mas esse final aí que gritou Jojo É referência àquele som lá da família de sangue que a gente reagiu O primeiro som que a gente viu de Jojo Não sei se você lembra faz tempo já Do Oreo em si Ai só olhando Não sei se você lembra Mas você lembra do refrão? Claro Então a gente já viu isso aí em outro som É O finalzinho O finalzinho Perfeito O nRap eu acho que soldou em referência ao som Tá ligado? E mano Muito foda Reagi com minha mãe ela gostou também Eu reagi sozinho Traduzindo a coisa feia que ele falou Muito bom Simples assim Parabéns a todo mundo que fez partes assim Que foi a produção Maravilhoso Quem quiser Quem quiser ver aquela análise mais detalhada etc Vê meu react negócio lá Que lá eu expliquei direitinho Puxa o Aurélio dentro de você Ah quando eu to com minha mãe tem que brisar né mãe Tem que entrar naquela O Gabriza ta aqui então porque eu não posso entrar na minha brisa Gabriza me fala aí A mistura de Gabriel com brisa seu nome Cara eu gosto muito de Gabriza Foda ta ligado? Da onde surgiu seu nome Gabriza? Fale pra mim A mistura com Gabriel com brisa É isso Então Mano é isso Achei que foi uma emoção de jojo Ah gente comenta aí quem foi melhor Se foi a reação dele sozinha Ou a reação comigo Não tem esses melhores Juntos somos incríveis Pode falar Humildade Já cuspi daqui agora ó Meu Deus E é isso rapazitinha Até o próximo react É novo já se inscreve no canal Não vai perder nada Deixa aquele like Uma se encar até o final desse ano Ano que vem se pá Mas esse ano quem sabe? Fechar esse ano Fechar esse ano Fechar esse ano que eu quero Dormir com a placa Comer com a placa A placa não é minha Mas eu vou dormir com a placa Comer com a placa Tiração com a placa Ir na praia com a placa Sentar no sofá com a placa Ir no banheiro com a placa Ver TV com a placa Não é não? Lavar a casa do meu cachorro com a placa Eu quero ver isso Vou filmar Tchau gente Beijo para a salva Amém Tchau Tchau